Olá, eu sou o Urupi Martins. Vamos às principais notícias do Legislativo Osasquense. Câmara de Osasco realiza a primeira audiência pública referente aos projetos PPA e LDO. Osasco recebeu audiência pública da LESP sobre o orçamento estadual de 2022. Presidente da Câmara, Riva Márcio Silva, pede licença do cargo e Laércio Mendonça será vereador por 35 dias. Vereador Carmonio Bastos pede a volta do programa UBS mais ativa. Osasco pode ganhar seu primeiro hipótromo. Governo deve inaugurar cobertura do calçadão nos próximos meses. É possível viver sem informática? Veja como funciona o setor de informática da Câmara de Osasco. Vacinação! Agora é a vez dos adolescentes. Agora, no Câmara de Dizcas. Osasco foi a segunda cidade do estado de São Paulo a receber uma audiência pública sobre o orçamento estadual de 2022, organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para 2022, o governo do estado estima uma receita fiscal de R$ 245,5 bilhões e despesas de R$ 228,5 bilhões. Teremos um superávit de R$ 17 bilhões. O encontro em Osasco reuniu representantes das regiões sudoeste, oeste e norte da região metropolitana. A reportagem é de Jaqueline Galhardi. A Câmara de Osasco recebeu na sexta-feira, dia 13, a audiência pública organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. No total, serão 26 encontros em diversas regiões para colher demandas e prioridades da população paulista para aprimorar a proposta de lei orçamentária para 2022. A audiência foi presidida pelo deputado estadual Jimacis Santos, do Republicanos, que observou a necessidade de investir na saúde e na infraestrutura do município. Osasco, nós temos visto o crescimento de Osasco, mas também nós temos a necessidade muito da saúde. Saúde, nós temos que procurar ajudar Osasco na saúde. Nós estamos agora, já encaminhamos mais de um milhão e meio que está para chegar agora para o Hospital Regional. O deputado ressaltou também a importância de abrir a discussão para munícipes para que todas as demandas sejam ouvidas e, se possível, atendidas. Participaram da audiência os deputados Emílio de Souza e Enio Tato, ambos do Partido dos Trabalhadores, que reforçaram as indicações feitas pelos vereadores Delbio Teruel e Ralf Silva. Os vereadores defendem a necessidade de recursos estaduais para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde de Osasco. O vereador Ralf reforçou a necessidade para as áreas de transporte e segurança pública para os cidadãos. Nas indicações estão a integração de ônibus, trem e metrô, envio de efetivo para a reabertura do plantão da Delegacia no Pestana, a criação do quartel de bombeiros na zona norte da cidade e a ampliação do atendimento do Bom Prato. Preocupado com a questão da mobilidade e transporte, o vereador Delbio Teruel pediu melhorias no sistema viário da cidade e a canalização do Córrego Vermelho. Eu apresentei aqui algumas reivindicações, como por exemplo o viaduto de Presidente Altino, que liga a cidade de Osasco à cidade de São Paulo. É divisa e alguns pontos nossos aqui, que são áreas de divisa com São Paulo, ou mesmo lá na zona norte de Osasco, praticamente divisa com Barueri, são pontos importantíssimos para a gente atuar firme, são projetos um pouco maiores, você vê a construção e reforma de um viaduto, mas é essencial que se faça isso. A cidade e a região não podem mais esperar. Melhorias na acessibilidade nas estações ferroviárias de Quitaúna e Presidente Altino, e o funcionamento de uma Delegacia da Mulher por 24 horas, também são prioridades do vereador. O presidente da Câmara, Ribamar Silva, destacou a importância da casa ser anfitriã da audiência e reforçou as demandas que foram trazidas pelos parlamentares osasquenses. Nós vamos levar esse debate à frente também, junto com os vereadores aqui, e muita demanda que o Osasco tem, a entrada aqui de Altino também, que é uma reivindicação dos moradores da nossa cidade, dos parlamentares dessa cidade, que com certeza nós vamos fazer uma comissão, vamos conversar com os deputados, para a gente fazer esses tipos de reivindicações e ter a resposta, com certeza, para a Câmara Municipal, juntamente com os deputados, para que os deputados cobre o governo do Estado. A Comissão de Economia e Finanças, presidida pela vereadora Elza Oliveira, realizou nesta quarta-feira a primeira audiência pública para debater os projetos 84 e 85 de 2021. São os projetos PPA, Plano Plurianual, e o LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reportagem de Eliabe Vicente. A Câmara de Osasco sediou nesta última quarta-feira, dia 18 de agosto, a realização da audiência pública de finanças para discutir o Plano Plurianual. A equipe da Secretaria de Planejamento apresentou o Plano Plurianual, que será dividido por eixo temático e não mais por secretaria. O destaque foi o anúncio do investimento de mais de um bilhão de reais destinado ao eixo Mais Saúde. A divisão do Plano por eixo agradou o presidente da mesa diretora da audiência, vereador Julião. Eu acho que foi fundamental, eu acho que a Secretaria de Planejamento com seu secretário Eder tem uma capacidade muito boa de conduzir os trabalhos e com certeza essa questão da mudança por eixos foi apresentada por ele, junto com a equipe dele. A vereadora Juliana Dati Voz utilizou a tribuna para cobrar a destinação de 1% do orçamento para a pasta de cultura e obteve um retorno positivo por parte do secretário Eder B2. Sim, ele falou durante a audiência pública de que já está garantido o edital de fomento e também o mais de 1% para a cultura. Então eu peguei do próprio essa outra tabela, a gente vai refazer os cálculos, que nós fizemos o cálculo com base no PPE que foi entregue aqui na Câmara, que foi protocolado. Então a gente vai rever os cálculos e ver se é isso mesmo que está acontecendo, para poder garantir para a cultura o orçamento que eles merecem. Eder enfatizou que além da nova estruturação do plano por eixo temático, o investimento de mais de 1 bilhão na saúde, o aumento do investimento na cultura, destacou a importância do trabalho intersecretarial. É a intersetorialidade, quando a gente divide a afirmação das políticas públicas do orçamento por eixo, a gente garante que a política pública vai ter uma execução, independente da secretaria que vai estar realizando o gasto público, que a gente vai realizar esse gasto público com excelência. O secretário frisou a importância da participação do Legislativo. O vereador Rogério Santos entregou hoje mais de 40 apontamentos que são contundentes, que fazem parte para que a gente possa, juntos, entregar uma cidade melhor. Rogério Santos elogiou a qualidade do PPA apresentado pelo Executivo. Bom, primeiro é muito importante que o Legislativo participe, como foi tão boa a participação do Legislativo, e os apontamentos são necessários para a contribuição, para que a gente tenha sempre um plano plurianual melhor, cada vez melhor. O que eu queria destacar de tudo o que aconteceu aqui é o papel do governo, e sobretudo para esses quatro anos, na análise dos números, a gente viu a prioridade que esse governo vai dar agora para a saúde. Saúde em primeiro lugar, que é um dos eixos, e eu aproveito para dizer o seguinte, na minha opinião, ficou muito bom, muito bom a forma de apresentação do PPA por eixos. Embora faltasse também a dimensão das secretarias, que agora fomos atendidos nisso, e veio esse documento, mas por eixos os munícipes vão poder entender melhor aonde está sendo direcionado todos os recursos públicos municipais, e aí a gente também vai poder acompanhar cada uma das políticas públicas do município, porque o orçamento e também o PPA deixou isso mais claro para nós. O encontro foi secretariado pelo vereador Fábio Chirian, e presidido pelo vereador Julião, e contou com a participação dos vereadores Juliana Dativoz, Adalto Totô, e do presidente em exercício Josias da Juco. Osasco pode ganhar seu primeiro pipódromo. Pipódromo, para quem não sabe ou para quem não está familiarizado com o nome, significa um espaço de lazer próprio para as pipas e com normas de segurança que os participantes e os amantes das pipas e papagaios devem seguir e propagar. O vereador Pelé da Cândida apresentou o projeto para a criação de uma área específica para que as crianças e adolescentes possam empinar pipa. O projeto foi aprovado em primeira discussão e agora precisa passar por uma nova votação para que vá à sanção do Executivo. O parlamentar explicou como vai funcionar o pipódromo. Olha, andando na nossa cidade, parques ecológicos, como o Parque Nelson Vila de Zostidale, aqui no Georgina, aqui no quilombo 18, aqui Itaúna também, né? Andando aqui próximo do Bela Vista também. E outros bairros da nossa cidade, a gente viu a necessidade do pipódromo por causa dos acidentes que ocorrem com a linha. Então ela cai numa pista, ela cai numa rodovia, ela acaba matando um motoqueiro. O que nós não queremos é ceifar vida, nós queremos salvar vidas. Então isso para mim é muito importante, o pipódromo, porque ali, além do jovem ser assistido pelo seu pai ou pela sua mãe que está lá e te acompanhando nesse lugar fechado, ele também vai ter ali um funcionário público, um segurança no espaço que vai estar orientando esse povo. Segundo o vereador, o pipódromo será implantado na zona norte da cidade. A gente tem ali um espaço entre a Avenida Luiz Vinc, a Avenida Onix, fica localizada entre Jardim Mutinga, Airosa e Rochidale. É um triângulo que nós estamos bem próximo ali do Parque Ecológico Nelson Vila Dias e muito próximo também do Clube dos Sargentes, que é uma grande referência que o nosso povo tem. Pelé da Cândida também comemorou a sanção da lei, que prevê a disponibilização de cadeiras de rodas nos velórios e cemitérios da cidade para uso da população, legislação criada por ele. É muito importante a cadeira de roda, é muito importante todo esse equipamento nos cemitérios, velórios, por quê? Ali é o momento de despedida, a última despedida, e muitas são as pessoas que passam mal e acabam não tendo condições de serem ali amparadas. Então, por isso que a gente ficou muito feliz de ver esse projeto ser sancionado pelo prefeito, que tem a sensibilidade de ver que o povo precisa desse equipamento, porque esse equipamento vai trazer cada vez mais a solidariedade da nossa cidade ao nosso povo, porque muitos passam mal mesmo, não é fácil a última despedida. Pelé da Cândida aproveitou para analisar o trabalho como parlamentar e contou um pouco de sua trajetória. Pelé da Cândida surgiu na década de 70, que foi na década de 70 que começamos a vender os produtos de limpeza, o comércio começou a fluir, e era Pelé só, e aí passou a ser Pelé da Cândida. E a gente passou a ser conhecido nesse mundo como Pelé da Cândida, até por a gente andar bastante, conhecer muita gente, e existiam outros Pelés em vários bairros da nossa cidade, esse nome carregamos até hoje, até que deu certo da gente lançar uma candidatura a vereador, através do saudoso Gosner, que nos trouxe para a política, juntamente com o saudoso Celso Gigro, que foi a nossa primeira candidatura, e ficou Pelé da Cândida. Estamos aí com certeza levando esse nome até o final da vida da gente. Presidente da Câmara, Ribamar Silva, pede licença do cargo, e Laércio Mendonça, do PSB, assume cadeira do vereador. Usar máscara, lavar bem as mãos e, se possível, ficar em casa. Tudo isso você já sabe fazer. Agora, saiba o que a Câmara de Osasco está fazendo por você. Reformulou as sessões. Modernizou o atendimento remoto ao público. Autorizou a Prefeitura a comprar insumos, vacinas e equipamentos para a saúde. Saiba mais acessando o site tosasco.sp.leg.br. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Ribamar Silva, PSB, anunciou durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 17, que sairá de licença médica para cuidar da saúde. Ribamar Silva ficará afastado das atribuições de vereador por 35 dias. O primeiro suplente do PSB, Laércio Mendonça, assumiu a vereança. O vereador José Sdajucco, do mesmo partido do presidente Ribamar Silva, estará no comando da presidência da Câmara durante este período. O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, anunciou durante a realização da 18ª sessão ordinária o afastamento pelo período de 35 dias para tratamento de saúde. Quem assume em seu lugar como vereador é o primeiro suplente, Laércio Mendonça, que é do PSD, mesmo partido de Ribamar. Desejar boa sorte ao Laércio, que vai assumir o mandato de vereador aqui por 35 dias, que ele possa trazer ideias novas, contribuir com o avanço da nossa cidade, é isso que a gente espera e o nosso partido está preparado para isso. Desejar toda sorte e bênção ao vereador Laércio, que com certeza vai estar nos representando aqui com muita propriedade, porque é um cara que sempre luta pelas pessoas, luta pelo terceiro setor. Com certeza vai exercer o mandato aqui dos 35 dias, mostrar para as pessoas que votaram nele que ele está preparado para ser vereador da nossa cidade. Na verdade, eu estou muito feliz dessa oportunidade. Não posso esquecer do meu grande amigo, nobre vereador Ribamar, pela oportunidade que está dando. É claro que ele vai se afastar no momento cirúrgico, mas eu tenho fé que em breve vai voltar e conduzir a casa da melhor maneira possível, de forma que já se está fazendo. Oficialmente, eu vou assumir na próxima semana, porque ainda hoje não é oficial, mas o ato que fez hoje me deixou muito feliz pela essa ação. Então, estou muito feliz, satisfeito, acredito que fazer um excelente trabalho. A gente não faz nada sozinho. Tem uma equipe sensacional que trabalha ao lado dele, que vai me conduzir junto com os novos vereadores durante esse período que eu ficar aqui. O vereador Laércio é um grande lutador pela nossa cidade e com certeza vai fazer um bom trabalho aqui. É um cara que sempre mostrou estar ao lado do povo. Então, esta casa aqui nada é, nada mais é do que a casa do povo, que representa o povo. Então, com certeza, as pessoas que acreditaram e votaram no vereador Laércio, com certeza vão estar felizes pelo posicionamento dele, pela postura dele. Um cara sempre atuante, defendendo os interesses da população e com certeza vai ser mais um braço forte aqui para defender os projetos do prefeito Rogério Lins nesse dia que está aqui. E eu falei para ele, vereador, vai para a rua, mostra para que você veio. E com certeza ele vai fazer isso. A equipe está toda à disposição dele aí para trabalhar e ajudar ele, assessorar ele nos projetos que ele tem, nas indicações que ele vai fazer. Com certeza vai representar muito bem o nosso partido e representar a nossa população de Osasco. A presidência será ocupada pelo atual vice-presidente Josias da Juco, também do PSD, que ficará à frente do cargo durante o período de afastamento do vereador Ribamar Silva. É verdade, o vereador Josias vai assumir a presidência e os trabalhos não podem parar, não é verdade? Eu vou tirar uma licença de 35 dias para cuidar de alguns assuntos particulares, desejar aqui aos vereadores que vão ficar aqui na casa, boa sorte. Desejar ao presidente em exercício, vereador Josias, boa sorte também. Já é consenso. Praticar uma atividade física faz bem à saúde. É o que deseja o vereador Carmônio Bastos, ex-secretário de Esforços da cidade. Pensando nisso, ele fez um pedido ao executivo que você vê agora. Carmônio Bastos, do Podemos, protocolou uma indicação para que a prefeitura retome o programa UBS mais ativa, que teve início em 2018, quando ele era secretário municipal de Esportes e Lazer. A índice da Organização Mundial de Saúde, que é atividade física, é um dos principais pilates para, não só até antes da pandemia, para a questão de muitas doenças, doença cardíaca, diabetes, própria respiratória, que eu sou prova disso, que eu tenho um asma. Então eu acho que o esporte, como se diz, esporte é saúde. O programa permite que pacientes das unidades básicas de saúde pratiquem atividades físicas com acompanhamento profissional e em locais próximos às unidades. Se você for numa aula de pilates, você pegar os relatos das senhoras de terceira idade, senhores que praticam pilates hoje, eles vão te dar relatos que antes de fazer o pilates ia na unidade de saúde toda semana e agora vai de rotina a cada seis meses, a cada um ano. Então isso são atividades físicas que são, de fato, esporte com saúde. Por isso que a parceria é a Secretaria de Esporte e Mais Saúde. Os educadores físicos são da Secretaria de Esporte e os espaços, a organização é da Secretaria de Saúde. Então quem vai indicar as unidades de saúde é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esporte vai fornecer os educadores físicos. E toda a programação vai ser pela Secretaria de Esporte. O projeto chegou a ser implantado em algumas UBSs, mas não teve sequência por conta da pandemia do coronavírus. Antes da pandemia, tinha 86 pontos de atividade física, Secretaria de Esporte, atendendo em média 11 mil munícipes por semana. O programa UBS Mais Ativa vai beneficiar usuários do Sistema Único de Saúde. O intuito de reativar isso com mais ênfase em todas as unidades de saúde, que é o famoso pós-pandemia. Porque sabemos que algumas pessoas que tiveram o Covid têm sequelas, vão ter sequelas. E aí vamos reativar, conversando com o prefeito, que é um defensor também dessa atividade física nas unidades de saúde. O vereador disse estar confiante, pois sabe o que o prefeito Rogério Lins apoia a ideia. O prefeito é um prefeito democrático, independente de questão partidária, ele atende as demandas, pode ser de qualquer partido. O que facilitou é que ele é um esportista nato. Um projeto de resolução de número 3 de 2021, que regulamenta as frentes parlamentares na Câmara de Osasco, foi aprovado nesta última terça-feira, durante a realização da 18ª Sessão Ordinária. O vereador Rogério Santos, primeiro secretário da mesa diretora, fala da importância deste projeto. Na prática significa que a partir da publicação desta resolução, os vereadores que desejam propor a criação de frentes parlamentares vão encontrar o respaldo jurídico, agora está regulamentada. Então a Câmara Municipal vai poder criar frentes parlamentares para decidir sobre temas que são de relevância para o município de Osasco. Para debater a situação dos moradores em situação de rua, a Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero realizou nesta semana uma audiência pública. A vereadora Ana Paula Rossi, líder do prefeito na Câmara, falou das ações desenvolvidas pelo município. Bom, as políticas públicas, pelo que a gente pôde ouvir hoje nessa audiência pública, avançaram, avançaram. Eu tive a oportunidade de ser secretária, de estar secretária de Assistência Social em 2003, a primeira vez. Isso já faz 18 anos. E a gente percebe que muito ainda temos a avançar. Mas eu acho que essa audiência pública demonstra o comprometimento das pessoas. Nós tivemos aqui a presença de vários vereadores, sociedade civil, representantes dos próprios moradores que estão em situação de rua. Eu acho que é um pontapé inicial. Nós já saímos daqui com alguns encaminhamentos, um projeto de lei, que existe uma pendência em Osasco, então já vai ser encaminhado isso. Então agora esse é o nosso grande desafio, apoiar principalmente a Secretaria de Assistência Social, que tem funcionários extremamente comprometidos, que desenvolvem esse trabalho na nossa cidade. Calçadão de Osasco de cara nova. É depois do intervalo. Durante o confinamento, a violência contra a mulher tem aumentado. No Brasil, a violência doméstica aumentou em até 50% em alguns estados. Se você estiver passando por uma situação de violência ou se sentir ameaçada, recorra à Procuradoria Especial da Mulher. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. É possível viver sem informática? Existe informática em quase tudo o que fazemos e em quase todos os produtos que consumimos. Sempre buscando uma melhor qualidade de serviço oferecido à população, a Câmara de Osasco tem o seu Departamento de Informática. Fredson Pento, analista de sistema da divisão do Centro de Informática, fala do dia a dia do Departamento. Rotineiramente, a gente dá suporte para os funcionários da Câmara, tanto de gabinete quanto da Secretaria, em relação à informática. Mantém o funcionamento dos computadores, a disponibilidade e também dos sistemas. Nós temos o nosso principal sistema que foi feito aqui na Câmara mesmo, que é o Portal do Servidor, pelo qual os funcionários conseguem emitir o seu erite, enviar a sua declaração de bens anual, que é obrigatório, e também abrir solicitações de suporte, tanto para a gente da informática, quanto para os recursos humanos, quanto para a manutenção. Olha, possível é, mas é difícil, é difícil. Nós utilizamos os recursos de tecnologia para fazer muitas coisas. Aperante ao nosso trabalho, fazendo aplicações de escritório, e na questão pessoal também, para poder acessar serviços financeiros, principalmente, ou você solicitar serviços de entrega, realmente hoje está bem difícil a gente conviver sem a tecnologia. O sistema de gestão, sim, ele é confiável, ele é acessado com certificado de segurança, é contratado de uma empresa terceirizada, que já está fornecendo esse sistema para a gente há muitos anos, e sim, ele tem acesso seguro, protegido por senha, cada usuário tem a sua senha particular para acesso ao sistema que ele não deve compartilhar, deve mantê-la com o pessoal intransferível, assim como a senha do banco. Sim, depende bastante de cada usuário. A gente aplica o treinamento para o usuário, é importante também que o usuário conheça do negócio que ele está trabalhando. Por exemplo, o módulo de recursos humanos, operado por pessoas especialistas na área de recursos humanos, o módulo de contabilidade financeira, pessoas especialistas no financeiro. E o módulo de gestão de processos, por pessoas que conheçam o módulo de tramitação de processos. Mas o sistema é simples, desde que ele tenha o treinamento adequado e conheça do seu negócio, é simples de operação. É importante, mas isso depende de um esforço de todos no setor, na instituição, para que isso seja possível e implantado. Eu penso que seja tecnologia para poder facilitar o seu dia a dia, tanto no trabalho, quanto na construção pessoal. O novo calçadão de Osasco está ganhando uma nova cara. São 490 metros de extensão de cobertura. A cobertura do calçadão significa proteção contra chuva e sol. O local também passa por obras de ampliação do sistema de drenagem. Alagamento será coisa do passado. O trecho que está sendo revitalizado receberá novos bancos, lixeiras e torres de iluminação. As palmeiras, um dos símbolos do calçadão, serão mantidas. Localizada no coração de Osasco, temos uma certeza. O novo calçadão, que chega a receber mais de um milhão de pessoas na época do Natal, será ponto turístico e cultural de Osasco. Segundo o governo municipal, o novo calçadão deve ser entregue nos próximos meses. Teremos neste final de semana mais um drive-thru. Chegou a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. O horário é das 9 da manhã até as 12 horas. E no período da tarde, das 13, 1 hora da tarde até as 4 horas da tarde, para os jovens de 18 anos. É só para quem vai tomar a primeira dose. Será no estacionamento da Prefeitura, o acesso é pela rua Narciso Estorline. Atenção para as exigências. Obrigatório agendamento na Central 156, pelo telefone 3651 7080, ou pelo aplicativo 156 Osasco. Apresentar documento com foto e comprovante de residência. É importante, gente, fazer o pré-cadastro no site www.vacinajá.sp.gov.br. Vacina boa é vacina no braço. O seu Tempo da Notícia se explica por aqui. Você pode rever o jornal pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais. Estamos no quase normal. Volta pouco. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto